Nós não vamos admitir golpe nesse país! Democracia fica. Bolsonaro sai. Preservar as conquistas de direitos e liberdade. Uma geração antes da minha conquistou. Em 1977 teve uma carta e um movimento também da mesma natureza. Passaram-se 45 anos e a democracia é ameaçada por alguém que defende tortura, que defende o autoritarismo, que desrespeita o processo eleitoral, que é o Bolsonaro. A voz do povo nas urnas vai ser respeitada. Continuar ocupando as ruas e lutar pela democracia desse país. A criar é um futuro melhor, a gente mesmo está nas ruas, se não está pela democracia. Fora Bolsonaro, é da Corte Jardim. Quem hoje está fazendo discurso golpista vai prender a urna e depois nós vamos lutar para cruzar para a cadeia. A democracia vai se fazer na urna derrotando o Bolsonaro e o bolsonarismo um dia dois, Jandu. Elegindo o Nima presidente do Brasil. Fora Bolsonaro, venda limpa, aproximando. Tchau, tchau.